Lucas Rodrigues Soares, de 25 anos, foi preso em flagrante pelos policiais do Genarque pelo crime de tráfico de drogas. Objetos relacionados à comercialização de entorpecente também foram apreendidos. Lucas foi preso em sua residência na Vila Olavo. Já era investigado já pelo Genarque há algum tempo, pelo crime de tráfico de drogas. E na tarde, naquela tarde, os policiais civis realizavam campana no local, com o intuito de surpreendê-lo, fazendo a venda, vendendo maconha, outro tipo de droga para algum usuário. E daí eles avistaram um veículo se aproximando. O cidadão que estava nesse veículo chamou, entrou em contato com o preso, o preso saiu, entregou uma porção de maconha para ele. E então, os policiais deram voz de prisão para ele, ao confirmarem que aquela porção, aquela substância realmente era maconha, e em seguida entraram na casa dele, realizando a apreensão de mais uma grande porção de maconha, juntamente com uma balança de precisão. Uma outra pessoa também foi encaminhada juntamente com ele aqui para a delegacia? Sim, exato. Era o condutor daquele veículo, que estava ali para consumir a droga. Havia acabado de adquirir uma porção pequena de maconha, confirmou que usaria aquela droga e que havia comprado do Lucas. Informou também que não foi a primeira vez que havia comprado, que já havia comprado em outra oportunidade. Então, por todas essas razões, o Lucas foi autuado em flagrante pelo tráfico de drogas. Em relação aos fatos, quem seja na prisão dele, ele exerceu o direito de ficar em silêncio. Mas, dadas as circunstâncias nas quais a droga foi apreendida, sendo ele surpreendido logo após ele der uma pequena porção, havendo a apreensão de uma balança de precisão e de uma quantia significativa, uma quantidade expressiva de droga na casa dele, a gente entendeu que ele se encontrava em situação de flagrância pela prática do crime de tráfico de drogas, e não um mero porte para uso. Ele foi encaminhado ao presídio? Sim, foi encaminhado ao presídio. Naquela ocasião, ele foi surpreendido em flagrante, tentando cometer o crime de homicídio. Então, ele já havia sido preso anteriormente, é a segunda vez que ele é preso pela polícia civil. Obrigado. Obrigado.